Valeu, valeu, Ednaldo, Nino fala meu amigo da infância, Nino foi meu amigo da infância, valeu Ednaldo Vem cobrança de falta, vem mais uma jogada ensaiada, a turma ali tá conversando, o Léo, o Vitinho Chutou, bateu, gol, 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 empatando o jogo, empatando o jogo, agora tá 3x3 da equipe do Mequinha É o Léo ali, jogada de falta ensaiada Chegou mais uma vez o Léo, bora Rapaz, agora tá se classificando a equipe do Mequinha, esse é o Léo, a bola ficou com o Luguinha Ah, 3x3, segundo tempo, eu não sei quanto minuto falta não, eu sei que nesse momento está passando ali a equipe do Mequinha pela melhor campanha É Belado Oliveira, a bola ficou com o Luguinha, buscava ali o Atuto, foi errado Olha, olha pra fora, pra fora É o Valmir, buscava ali o Fabrício Agora ficou com o Luguinha, tentava buscar o Neto, fez aquela barreira, o Neto recuperou E o Chacata precisa de um gol, o Chacata precisa de um gol para se classificar, esse é o Luguinha, dominou, quem falta? Tem falta e tem pedido de tempo, hein? A turma ali pediu um tempo que vem a jogada ensaiada, vem uma bola ensaiada, bola Mequinha Pessoal, você em casa está torcendo para quem, Mequinha ou Chacata? Diga aí, diga aí galera Pessoal, aí o Fabrício ali levou uma bolada no pé da barriga Ou foi uma pancada, não deu pra ver o que era, mas ela está se levantando Geraldo aqui está torcendo para Mequinha, Mequinha ou Chacata? Você está torcendo para quem? Vamos ver aí a galera em casa, tem mais de 200 pessoas conosco E vamos ver aí a galera em casa Quem está torcendo, Mequinha ou Chacata? Mequinha ou Chacata? Ô Chacata, diga aí galera, diga aí É cobrança de falta, é ninho na bola O Carlos está dizendo, Carlos Henrique Mequinha Bola ensaiada, Guguinha dominou Vai fazer É bola com a cu, é escanteio É verado, Mequinha Perdeu Perdeu ali o Guguinha Diretamente no Miao Saiu com o ninho, precisa de um gol e equipe do Chacata Buscava ali o Neto, Neto é bom Chutou pra fora Esse resultado aí pertence Fica, esse resultado aí É do time, é do time do Mequinha 3x3, lembrando que o Mequinha passou nas oitavas aí Empatando o jogo, 3x3 com o time do PV E eu vou chamar a sua atenção galera Vamos chegando Vamos chegando aí galera, o jogo é grande Mequinha, isso aí ali É o Fabrício Buscava ali, que bolão Chegou o Guguinha tirando É o Léo Gol É o Léo Fazendo ali o golaço Virando o jogo Virando o jogo Mequinha Mequinha agora tem 4x3 É bora pro Fabrício Faz naquele pivô É pesaça É o Léo